20 anos a inovar para si Assim é maló O que parecia loucura na altura Assim é maló Portugal era pequeno conquistámos terreno Assim é maló E nós estamos contentes só nos 5 continentes Assim é maló Maló, 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 maló Maló on fire Maló, 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 maló Maló on fire now A equipa a crescer O tempo passa a correr Ainda estamos no começo E outra assim eu não conheço Da Austrália ao Japão Da China a Portimão Maló, 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 maló E fez disso uma missão 20 anos da maló Estamos juntos, festejamos como um sol 20 anos da maló Vem daí, junta-te à festa, és maló Má, maló, 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 maló All on fire now 20 anos da maló Vígdia, nos... Má, lá, junta-te à festa, és maló Má, junta-te à festa, és maló Má, junta-te à festa, és maló Desafios a aparecer, muitos casos a resolver A equipa que faz sorrisos, pergunta sempre Tens os x's? Administração, a manutenção, temos sempre a solução O tempo continua a contar, por isso vamos festejar 20 anos da Maló Estamos juntos, festejamos como um só 20 anos da Maló Vem daí, junta-te à festa, és Maló All on fire All on fire All on for 20 anos Maló 1 O que é isso? O que é isso?